no Coliseu. Segundo o Vaticano, a decisão foi tomada para preservar a saúde do pontífice que tem oitenta e sete anos. Milhares de fiéis compareceram à procissão. No horário de Brasília, dez e quatro. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBM São Paulo. Apresentação, Cássia Godói. Dez horas, cinco minutos, um ótimo dia pra você. Hoje é sábado, 30 de março de 2024. Seja bem-vinda, seja bem-vinda ao CBN São Paulo. A partir de agora, vamos discutir juntos como construir uma cidade melhor para todos. Aqui tem informação, reflexão e prestação de serviço. A repórter Malu Mões tem informações sobre a morte da mulher atingida por uma bala perdida em Santos. Bom dia pra você, Malu. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Edneia Fernandes Silva será enterrada neste sábado em Santos, no litoral sul. O sepultamento será no cemitério municipal da Areia Branca. Ela foi morta por uma bala perdida de um confronto da Operação Verão. Edneia tinha 31 anos e era mãe de seis filhos. Ela foi atingida na cabeça enquanto conversava com uma amiga numa praça na quarta-feira. Edneia foi socorrida, mas morreu na quinta. A Secretaria de Segurança alega que havia um confronto entre policiais militares e suspeitos no local. De acordo com o órgão, os PMs patrulhavam a região quando viram dois homens e uma moto em alta velocidade. A PM afirma que eles ignoraram a ordem de parada e atiraram cinco vezes contra a equipe que revidou. Os suspeitos fugiram. A família de Edneia contesta a versão do Estado e nega o confronto. Familiares disseram à TV Globo que três motos da Honda Ostensiva da PM passaram pelo local e houve apenas um disparo, feito por um dos agentes. As polícias civil e militar investigam o caso. A Baixada Santista, Cássia, é alvo da Operação Verão desde dezembro. A ação foi intensificada em fevereiro após o assassinato de um policial militar. Desde então, 55 pessoas já foram mortas pela polícia nessa operação. Mas a SSP nega a relação do caso com a operação. Cássia. Muito obrigada, Malumões. Agora o Yuri Cavalieri tem detalhes sobre a queda de uma aeronave na Serra do Japi. Bom dia pra você, Yuri. Muito bom dia a você, Cássia. Já quem nos acompanha, a Força Aérea Brasileira e o Corpo de Bombeiros retomaram nesta manhã as buscas pelo piloto do avião que caiu na Serra do Japi, na região de Jundiaí. Os destroços foram encontrados ontem pela polícia militar na mesma região. O piloto era o único que estava no bimotor. O avião caiu na noite de quinta-feira. Ela decolou do aeroporto de Jundiaí, com destino ao Campo de Marte, aqui em São Paulo. No entanto, não foi possível pousar e o piloto decidiu retornar a Jundiaí. O último contato realizado via rádio aconteceu por volta das 11 da noite de quinta-feira, quando a aeronave encontrava-se sobre a Serra do Japi. O avião era do tipo bimotor, com capacidade para seis pessoas, mas ressaltando que só o piloto estava na aeronave e tinha o prefixo PT-WLP. O bimotor pertencia à empresa HKTC do Brasil, uma multinacional chinesa com sede Hong Kong. Portanto, continuamos de olho sobre as buscas ao piloto deste avião. Cássia. Muito obrigada, Yuri. Qualquer novidade, você tem prioridade aqui para informar na nossa programação. 10 horas e 9 minutos, o jornalista Roberto Godoy morre em Campinas aos 75 anos. Mais informações com Guilherme Pierangeli. Guilherme, bom dia. Bom dia, Cássia, bom dia ouvintes da CBN. Roberto Godoy era considerado um dos maiores especialistas em assuntos militares na imprensa brasileira. Ele lutava contra um câncer e morreu após uma parada cardíaca. Godoy nasceu aqui em Campinas em 1949, começou a carreira no jornal Correio Popular também aqui de Campinas. Posteriormente, ele exerceu funções no Estadão, como chefe de sucursal, repórter, editor da agência Estado e comentarista da rádio Eldorado. Essa era a função, inclusive, que ele vinha desempenhando no Grupo Estado. Godoy era conhecido como um profundo conhecedor de assuntos relacionados à defesa e à segurança, mas também teve trajetória marcante na área da ciência, levando ao Brasil, nas páginas do Estadão, importantes avanços tecnológicos obtidos por instituições de pesquisa. E uma dessas reportagens, inclusive, foi o motivo de ele ganhar o Prêmio ESSO, em 1971, na época o principal prêmio do jornalismo brasileiro. Godoy deixa os filhos André, Roberto e Mariana e os netos João, Alicia e Miguel. O velório dele acontece desde às zero hora e o sepultamento está marcado para as onze e meia da manhã no cemitério Flamboyant, aqui em Campinas. Muito obrigada, Guilherme Pierangeli, e toda a nossa solidariedade aos amigos e familiares do jornalista Roberto Godoy. Bem-vindo ao CPTM. Estamos aqui por você. Welcome to CPTM. We are here for you. É uma manhã difícil, bem diferente desse anúncio acolhedor, convidativo da CPTM, né, Letícia Valente? Bom dia. Bom dia, Cássia, aos ouvintes da CBN. E a gente já informou mais cedo, o serviço 710 da CPTM continua suspenso, tá assim, desde o início da operação desse sábado, por causa de uma falha no veículo de manutenção da rede aérea, que aconteceu na madrugada, por volta das 2h20 da manhã. Com isso, os trens da linha 10 turquesa, obrigatoriamente param lá na Estação da Luz, na plataforma 2, e os trens da linha 7 Rubi, a mesma coisa, param na Estação da Luz, na plataforma 4. A linha 11 Coral está operando normalmente e utiliza a plataforma 3 da Estação da Luz, e o Expresso Aeroporto também está operando normalmente. De acordo com a CPTM, equipe de manutenção atua no local para tentar normalizar a circulação dos trens o mais rápido possível. Cássia. Muito obrigada, Letícia. E agora mais informações sobre trens. Yuri Cavalieri. Pois é, Cássia. Amanhã, domingo de Páscoa, a linha 8 Diamante vai ter uma circulação diferenciada. Não teremos a circulação dos trens amanhã durante todo o dia entre as estações Carapicuíba e General Miguel Costa, ressaltando linha 8 Diamante da Via Mobilidade. A prefeitura de Carapicuíba realiza a construção de um viaduto no local e, por medida de segurança, pediu o dia para terminar essa operação de estamento de vigas que já aconteceu na sexta-feira. Os passageiros que precisarem se deslocar pela linha 8 entre essas duas estações, nos dois sentidos, seja Júlio Prestes ou Itapevi, deverão utilizar os ônibus gratuitos da Operação Paese durante toda a operação comercial. Neste domingo de Páscoa, também haverá Paese entre as estações Domingo de Moraes e Palmeiras Barra Funda, das 4 da manhã até o meio-dia. Haverá o içamento de uma passarela na estação Lapa, ação que faz parte do pacote de melhorias da Via Mobilidade, segundo a companhia. Nos demais trechos da linha, a operação estará normal durante todo o dia, Cássia. Muito obrigada, Yuri Cavalieri. Agora o Daniel Reis tem informações sobre o início da vacinação contra a dengue em São Paulo. A vacinação contra a dengue em São Paulo vai começar pelas escolas. Crianças de 10 a 14 anos devem receber o imunizante, mas o município aguarda ainda que o Ministério da Saúde realize o repasse das doses. E já que nós estamos falando de dengue, de vacinação contra a dengue, mais tarde, aqui no CBN São Paulo, vamos ter mais informações. Vamos falar a respeito de um jogo para conscientizar as crianças a respeito de como prevenir a dengue. Todas aquelas medidas clássicas que devem ser adotadas e que, no final das contas, fazem muita diferença. Então, logo mais informações sobre esse assunto, também aqui no CBN São Paulo. E o trânsito na cidade neste sábado, como está Yuri Cavalieri? Olha, Cássia, trânsito relativamente tranquilo na cidade neste sábado, né? Como é um feriado prolongado, muita gente deixou a capital paulista, foi descansar no interior ou, então, nas praias aqui do estado. Então, o trânsito na cidade está menor do que, geralmente, a gente encontra aos sábados, viu? Destaco a Avenida Salim Fará Maluf, para quem está no sentido da marginal Tietê. Por lá, o trânsito está um pouco mais carregado, desde a passagem pela Rádio Oeste, pela Celso Garcia também. E aí, melhor, depois que o motorista acessa a própria marginal Tietê. Quem está também na Avenida do Estado, está encontrando dificuldades em ambos os sentidos. No sentido marginal, desde a altura do Parque Dom Pedro, melhor após a região do Brás. E, no sentido contrário, o trânsito para mesmo na região do Mercado Municipal. Deve ser porque muita gente deixou para comprar a ceia da Páscoa, também, dessa Páscoa, né? Agora, neste sábado, então, o trânsito está intenso já nessa região do Mercadão Municipal, na região central de São Paulo. A Avenida Rebouças é outro ponto da cidade onde o motorista anda e para em ambos os sentidos, mas, principalmente, para quem está no sentido do centro. Aproveito também, Cássia, para falar sobre rodovias. Isso porque nós temos informações do litoral, rodovia Osvaldo Cruz. Entre os quilômetros 42 e 89, ou seja, entre os municípios de São Luís do Paraitinga e Ubatuba, por conta do mau tempo e risco de quedas de barreiras, a rodovia foi totalmente bloqueada nesse trecho. A rota alternativa que o motorista deve utilizar é a rodovia dos Tamoios. Muito obrigada, Yuri Cavalieri. Já que o Yuri mencionou aí a questão dos itens para a ceia, para as festas da Páscoa, vão saber que o bacalhau está um pouco mais barato, mas os ovos de Páscoa estão mais caros, malumões. Os ovos de chocolate estão 10% mais caros nesta Páscoa na cidade de São Paulo, segundo uma pesquisa da FIP. Mas o mesmo levantamento apontou que o bacalhau ficou mais barato. Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, trazer as informações dos clubes de São Paulo. O atacante do Palmeiras, Hendrick, é dúvida para a primeira partida da final do Campeonato Paulista contra o Santos. Hendrick sofre com dores na coxa. O Peixe avalia a condição do lateral Aderlan, que também está com dores na coxa. JP Sherman, de 18 anos, é a outra opção no lado direito da defesa santista. O meia do Corinthians, Igor Coronado, foi diagnosticado com dengue e deve perder a estreia do time na Sul-Americana, nesta terça-feira, contra o Racing, em Montevideo. O meia do São Paulo, James Rodrigues, retornou aos treinamentos ontem e se prepara para a estreia do time na Libertadores, quinta-feira, contra o Tajeres, em Córdoba. E agora nós temos informações com o Yuri Cavalieri sobre uma nova atração para a visitação na cidade de São Paulo. Na realidade, já houve um tempo em que era possível fazer essa visita. Aí, isso foi suspenso. Agora voltou a acontecer e a procura está enorme, Yuri? Muito grande a procura, viu, Cássia? A gente fala sobre a visita ao Edifício Martinelli. Neste final de semana, por exemplo, os ingressos já estão esgotados. A gente lembra que o Edifício Martinelli é o primeiro arranha-céu da capital paulista que retomou a visitação guiada neste sábado. Os ingressos podiam ser adquiridos online de forma antecipada. No entanto, antes mesmo do final de semana começar, eles já tinham acabado. Símbolo da transformação da São Paulo dos Barões do Café na maior metrópole brasileira, o Edifício Martinelli receberá visitas de forma temporária. Elas estavam, na verdade, interrompidas desde 2020. Os roteiros guiados acontecerão durante 100 dias, sempre aos finais de semana, em alusão ao centenário do edifício. Por isso, quem não conseguiu ingressos para este final de semana, fique tranquilo, você pode tentar para os próximos. Só que muita atenção às segundas-feiras, porque toda segunda a Prefeitura vai disponibilizar uma nova carga de ingressos para a respectiva semana. Então, para adquirir, basta você entrar no site As visitas ocorrerão em quatro horários, meio-dia, meio-de-meia, uma-da-tarde e uma-e-meia-da-tarde, sempre aos sábados e domingos. E depois desses 100 dias, o prédio será fechado novamente para uma reforma interna que contempla uma loja no térreo. E também vai do 25º ao 28º andar essa reforma, incluindo o rooftop, que é o telhado, que possui uma das vistas mais bonitas da capital paulista. Essas obras devem durar quatro meses e, depois das intervenções, a visitação pública gratuita será retomada. Só que com algumas limitações, a gente vai atualizando tudo aqui para o ouvinte da CBN. Yuri Cavalieri, enquanto eu estou aqui falando com você, fui lá na página que você nos ensinou, simpla.com.br barra turismoprefsp. E aí, eu vi que tem aqui essa possibilidade de visitar o edifício Martinelli, mas não agora, né? Porque para esse fim de semana já está esgotado. Então, ressaltar para os nossos ouvintes, o dia que chegam ali mais ingressos é na segunda-feira. Segunda-feira é o dia que a prefeitura sempre vai colocar uma nova carga ali de bilhetes. Então, aproveita toda segunda-feira logo cedo, já entra no site para garantir a sua visitação ao edifício Martinelli. Cássia? E tem outra coisa bacana aqui, nessa área do Simpla, que é um negócio chamado vai de roteiro. Ou seja, são esses passeios da prefeitura. E a gente fala de adquirir ingressos, mas, na realidade, esses ingressos são gratuitos. Então, você vai reservar ali o seu ingresso, mas não vai pagar nada por isso. Programão, a partir de segunda-feira, eu já estou lá no site, no simpla.com.br barra turismoprefsp. Yuri Cavalieri, muito obrigada. Yuri, volta ao longo da nossa programação. A Companhia do Sopro encerra a temporada de Medéia neste fim de semana. Essa peça é uma versão contemporânea do dramaturgo inglês Mike Bartlett para o clássico de Eurípides. Eu fui assistir ontem. É um espetáculo super forte. As últimas apresentações são realizadas hoje, às oito da noite. Tem amanhã às sete, em um lugar que é outra atração por si só, que é a Vila Maria Zélia, na Zona Leste da cidade de São Paulo. É uma vila operária. E aí você tem, além da oportunidade de assistir o espetáculo, conhecer essa vila que é encantadora. Preço dos ingressos, preço baixo, baratinho, dez reais. E ainda hoje, aqui no CBN São Paulo, a gente vai entrevistar a protagonista do espetáculo, a atriz Fanny Feldman. Então, logo mais, você não pode perder. E você participa da nossa programação, manda sua mensagem para cá, conversa comigo. Qual que é a boa deste sábado? Esse sábado que agora está começando a ficar ensolarado. Escreve sua mensagem para o 999-119-981. Estamos esperando a sua participação. E se você quiser assistir ao CBN São Paulo, vai lá no YouTube da CBN, vai lá na página inicial do Globoplay, também no nosso site, cbn.com.br. CBN São Paulo já está no ar. CBN São Paulo, tudo que movimenta a maior metrópole do país. CBN, tempo e temperatura. Informações, clima, tempo. Gabriel Canevari, bom dia para você. Bom dia, Caça. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente hoje. Olha, Gabriel, quando eu conversei com você bem cedinho, vou te confessar que eu não botei muita fé quando você disse que o sol ia aparecer mais tarde em São Paulo. E não é que você estava certo, Gabriel? Ele está aparecendo aqui na região do Itaim? É, então. E olha, eu moro em São Bernardo, que é uma região que historicamente é bem nublada, famosa por garoa, enfim. E até aqui ele já está aparecendo. Fico imaginando aí como é que não deve estar, né? Ah, agora nós temos aí. Mas que bom que ele já está aparecendo e a temperatura já está subindo também. 23 graus por enquanto. Máxima prevista para o dia de hoje está mantida, 28 graus. E ele vai aparecer ao longo das próximas horas. Então a gente pode esperar uma tarde bem quentinha e uma noite também até que razoavelmente agradável. Por mais que tenha previsão de chuva na tarde de hoje, uma chuva muito rápida, muito pontual. Se chover, vai ser bem dessa forma. Está nada para se preocupar. Aquela coisa que chove num bairro, não chove no outro. Bem tranquilo, Cássia. No interior do estado, como que fica o tempo hoje, Gabriel? Interior também, as nuvens já estão se dissipando. Tem algumas regiões que estão um pouco mais encobertas nesse momento. Por exemplo, todo mundo ali que faz divisa com o sul de Minas, quem está próximo da Serra da Mantiqueira está um pouquinho mais nublado. o norte do estado também, região de Barretos, mas essas nuvens vão se dissipar. E tem previsão de chuva para praticamente todo mundo do interior nesta tarde de sábado. São pancadas que ocorrem de forma pontual e rápida, porém, diferente da capital, elas podem vir com um pouco mais de força. Acompanhadas de alguns raios, algumas rajadas de vento, mas nada de temporal, nada do que a gente viveu no verão até poucas semanas atrás. temperaturas altas também, passando dos 30 graus na região oeste do estado, então região de Presidente Prudente, Idracena, Aracatuba, máxima de 31 por lá, mesmo com essa chuva à tarde. Já vou emendar no litoral. É uma condição um pouco diferente, o litoral sul está bem aberto até, região de Peruíbe, Cananeia, praticamente não tem nuvem. A região da Baixada já tem um pouquinho mais de nuvem no litoral norte também, mas essas nuvens vão se dissipar, assim como no resto do estado e a temperatura vai subir. Vai ficar na casa dos 28, 29 graus, também bem bom para quem conseguiu ir para a praia, vai conseguir aproveitar. Tem previsão de chuva, mas igual aqui na capital ou na região metropolitana. Uma chuva muito fraquinha, muito rápida, que se vier, vai vir na tarde de hoje, Cássia. E amanhã, domingão, aqui no estado de São Paulo? Quero saber como vai ficar o tempo, começando pela capital paulista. Amanhã, é uma notícia excelente, não só aqui na capital, mas em todo o estado, sem previsão de chuva. Aqui, máxima de 29, pelo interior vai passar de forma um pouco mais generalizada dos 30 graus. Então, prática, região de Ribeirão Preto, Pirassonunga, Bauru, São José do Rio Preto, tudo acima dos 30 graus. O litoral, ele vai ficar também muito parecido com aqui na capital, também sem previsão de chuva, máxima de 28 graus. Quem está no Vale do Paraíba, também muito próximo, máxima de 29 graus. Campos do Jordão, máxima de 24. A gente sabe, a cidade mais alta do Brasil, então tem que ser uma temperatura um pouco mais baixa. Mas mesmo para lá, nessa época do ano, até que está bem quentinho, viu? 24 graus, Cássia. E no litoral? No litoral, máxima de 28. Máxima de 28, amanhã sem chuva. Gabriel, aproveitando que você está aqui com a gente, comecinho de semana, vai ter alguma mudança no tempo ou a gente segue com esse outono um pouco mais quentinho no estado? Vamos seguir exatamente dessa forma, Cássia, não só no início da semana, mas é o que vai predominar toda a próxima semana. Máxima em torno dos, falando aqui da capital, entre 28 e 29 graus, praticamente sem chuva. Por enquanto, chuva prevista só na tarde de terça-feira. Agora, indo para o interior, a chuva começa retornar primeiro pelo oeste do estado, depois vai abrangendo todas as outras regiões, mas igual hoje, só essas pancadas à tarde, muito pontuais e também temperaturas bem altas, acima dos 30 graus. Nada muito exagerado, entre 31 e 32 graus. Indo para o litoral, também muito parecido com a capital, muito parecido com o que a gente vai ter nesse fim de semana, máximas entre 27 e 29 graus. E se chover, vai ser só na tarde de terça-feira também, Cássia. Gabriel Canevari, muito obrigada pelas informações, um ótimo fim de semana para você, boa Páscoa. Eu que agradeço para todos nós, Cássia. Tchau, tchau, um beijo. Até mais. 10 e 27. Olá, eu sou Débora Freitas e essa semana bati um papo sobre longevidade com a jornalista 50+, Maria Cândida, os gerontólogos Ieda Duarte e Alexandre Kalachi e a presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG São Paulo, Juliana Venites, que falaram sobre autonomia, prevenção, propósito, mercado de trabalho e também sobre afeto. E você vai poder acompanhar o talk show Revolução da Longevidade, Desafios para o Envelhecimento com o Corpo e Mentes Sadios aqui na Rádio CBN. A conversa vai ao ar neste sábado às sete da noite. Não perca! Oferecimento Nutrem Sênior Escolha ser pró-idade com Nutrem Sênior da Nestlé e Crefono 2, Conselho Regional de Fonoaudiologia de São Paulo. Nos clássicos indiscutíveis, as últimas tendências da gastronomia, variedade de cardápio é no América. Entre massas, saladas, burgers, pouques e grelhados, você encontra sucessos como a Caesar Pasta e o Minuano e no América você pede o prato principal já de olho nas incríveis sobremesas como o Faro Fino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt. Uma delícia com calda de frutas vermelhas. Saboreie, relembre, descubra. Venha ser feliz no América perto de você. Vossos ouvintes seguem conosco aqui no WhatsApp no 999119981. A Ira Cardoso já manda mensagem pra cá. Bons ventos atragam neste sábado. Bons ventos mesmo, viu, Ira? A gente tá, inclusive, com uma temperatura mais agradável aqui na capital paulista. Ela conta pra gente que tá em Araraquara. Por lá, já 27 graus neste momento. Teve uma chuva mansinha ali já na região de Araraquara. Muito obrigada pela mensagem, viu, Ira? Quem também manda mensagem pra gente segue conosco. Já tava aqui no Jornal da CBN. Depois continuou acompanhando o Márcio Atala, o Fernando Andrade e agora segue no CBN São Paulo. Nosso ouvinte que nos escreve de Ilhéus. Tá sempre conosco, o Ibi Campos. E o Ibi Campos mandou uma foto muito fofa do gatinho dele acompanhando a nossa programação. Sabe quem é, Pascoal? É um miau ouvinte. Não tem os alvinte? que são os cachorrinhos? Temos os miau ouvintes também que são os gatos. Você deve se perguntar de onde Bis tirou um trocadilho tão infame para patrocinar um estádio do Departamento Corporativo de Trocadilhos Infames. Um setor com experts que tentam colocar Bis em tudo. E assim surgiu o Morumbis. Morumbis. O maior trocadilho da história com dezenas de metros. Isso tudo pode até parecer um absurdo, mas garantimos que não é. É um absurdo. Rede CBN Top de 5 segundos. Repórter CBN Sábado 30 de março de 2024. Supremo Tribunal Federal deve retomar em até 90 dias o julgamento da ação que pode mudar o entendimento sobre o foro privilegiado. O presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista na questão. Entre os impasses está a manutenção do benefício após o fim do mandato de políticos e ministros. Antes da suspensão, alguns magistrados já haviam se manifestado de forma favorável, incluindo o relator, ministro Gilmar Mendes. Desde 2018, o Supremo entende que o foro deve valer apenas para infrações relacionadas ao exercício do cargo. Caso haja mudanças, a alteração pode influenciar alguns episódios e casos importantes, como do deputado Chiquinho Brasão. O político foi preso no último domingo, acusado de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco. Cerca de 10 mil medicamentos devem ficar mais caros no Brasil a partir de amanhã. O reajuste será de 4,5%, conforme determinação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Segundo o Ministério da Saúde, o percentual não é um aumento automático, mas uma definição do teto permitido. As farmácias podem parcelar o aumento até março do ano que vem. Em 2023, o limite máximo autorizado foi de 5,6%. Um homem que mantinha reféns em uma boate na cidade de Éden, na Holanda, foi preso hoje. A polícia tinha esvaziado 150 casas ao redor do local após o sequestrador ameaçar explodir uma bomba. Três pessoas foram mantidas reféns durante horas. Após negociações, o homem libertou os reféns e depois de alguns minutos se entregou. A polícia disse que até o momento não há indicativo de motivação terrorista. no horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. ouviu essa musiquinha já sabe, né? Já, já, o Conte Sua História de São Paulo vem aí. O CBN Auto Esporte desse final de semana antecipa quais carros e tecnologias do grupo Estelantes vão chegar às lojas nos próximos meses e anos. Marcas como Fiat, Jeep, Citroën e Peugeot vão investir mais de 30 bilhões de reais em novidades e atualizações. Você vai saber quais nesse domingo. O CBN Auto Esporte é às 9 horas da manhã. Comigo, Guilherme Muniz. Oferecimento Postos Golf. Juntos, somos imparáveis. Conte Sua História de São Paulo. Meu Conte Sua História de São Paulo, a poesia da ouvinte da CBN, Márcia Lourenço. Minha querida São Paulo, tens o porte de nação, de grandeza, imponente. És o gigante em ação. O cintilar de tuas luzes, fazendo adorno ao luar, quando anoitece e parece o mar imenso a brilhar. Na tua história, firmeza de um povo que se supera. O passado te fez forte. Hoje, avança e prospera. O descanso não conheces. De uma jornada constante, o trabalho te espera. Vai sempre, segue adiante. Tens recebido a muitos que respeitam esse chão, fazem parte integrante desse grande coração. Alicerçado em justiça, teu povo deseja andar com fé em Deus e trabalho. Assim, essa terra honrar. Márcia Lourenço é personagem do Conte Sua História de São Paulo. A sonorização é do Gabriel Ferraz. Seja você também uma personagem da nossa cidade. Escreva seu texto agora e envie para conte-suahistória arroba cbn ponto com ponto br. Para ouvir outros capítulos, visite o meu blog miltonjung.com.br ou ouça o podcast do Conte Sua História de São Paulo. CBN São Paulo A vacinação contra a dengue em São Paulo vai começar pelas escolas. Crianças de dez a quatorze anos devem receber o imunizante, mas o município aguarda ainda que o Ministério da Saúde realize o repasse das doses. A cidade de São Paulo vai iniciar a vacinação contra a dengue distribuindo o imunizante para crianças em escolas. No primeiro momento, a faixa etária de dez a quatorze anos poderá receber a vacina. O município foi incluído pelo Ministério da Saúde na lista das cidades que irão receber doses para iniciar a campanha de imunização. Mas para começar essa operação, a prefeitura aguarda as diretrizes do programa estadual de imunizações e, principalmente, o repasse das doses pelo Ministério da Saúde. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, na cidade de São Paulo, as regiões de maior incidência serão priorizadas. Ao comentar o tema, ele criticou o Ministério da Saúde. Não tem previsão, a gente não sabe quando vai chegar, a gente não sabe a quantidade. nós não tivemos nenhuma informação oficial do Ministério da Saúde, lamentavelmente. Tomamos conhecimento ontem pela imprensa que será enviado para a cidade de São Paulo e nós estamos com a nossa estratégia de logística e de interesse da população traçada já. Vai ser para o grupo de dez a quatorze e a gente vai aplicar nas escolas e nas regiões, porque não vai ter para todas as escolas, nas regiões de maior incidência. O estado de São Paulo vai receber cerca de 420 mil doses da vacina, segundo o governo federal. Elas serão divididas entre 50 municípios. Outras 11 mil doses serão enviadas para cidades do Alto do Tietê, mas não há previsão para a chegada dos imunizantes. A cidade de São Paulo já registrou 19 mortes por casos de dengue neste ano e outras 60 permanecem em investigação. Segundo o último boletim da Prefeitura, 67 bairros estão em epidemia de dengue. No estado, são 158 mortes confirmadas e 344 em investigação. De São Paulo, Daniel Reis. Agora são 10 horas e 37 minutos. Vamos continuar falando sobre dengue, esse crescente aumento do número de casos que vem sendo registrados aqui em São Paulo, mas também em todo o país nesse início de 2024. E por causa disso, o Portal de Jogos Virtuais Ludo Educativo está relançando o game contra a dengue 3 no mundo digital. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o professor da UFSCar e coordenador do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP, Elson Longo. Professor, bom dia para o senhor. Bom dia, Cássia. Como vai? Tudo bem? Tudo certo. Professor, conta para a gente como que foi desenvolvido esse jogo e é para qual faixa etária? Olha, é para todas faixas etárias, Cássia. porque, para você ter ideia, esse jogo é utilizado em 181 países e nós já chegamos a 20 milhões de acessos, Cássia. Então, nós fizemos esse jogo para educar, ensinando e divertindo as crianças e adultos também. E conta para a gente quais são os personagens desse jogo e como eles atuam. Nós temos uma, nós fizemos uma menininha para chamar atenção das crianças, uma menina que ela elimina todos os focos de dentro e ela também será ajudada pelos seus irmãos mais velhos, Renata e Romulo, para cobrir penês, velhos, guardar devidamente o lixo e colocar a neia nos pratos e vasos de plantas. E cada nova visita a esse mundo digital, a configuração do game muda, possibilitando desafios variados e horas de entretenimento educativo. E professor, qual que tem sido a recepção das pessoas em relação a esse jogo? Porque a gente sabe o quanto é importante internalizar nas pessoas todas essas medidas de cuidado em relação à dengue, né? É um trabalho excelente, como você está fazendo, Cássia. Nós temos sempre que uma, as emissoras de rádio, televisão, jornais, publicam alguma matéria sobre o jogo educativo, aumenta sensivelmente o nosso número de pessoas que acessa o mundo educativo. Atualmente é o jogo mais utilizado no nosso portal. Muito legal. Enquanto eu estou conversando com o senhor, professor, eu já estou dentro do joguinho aqui, Pascoal Júnior também, quem está ouvindo até pode estar ouvindo um tec-tec do teclado, porque a gente vai pressionando a barra de espaço aqui para continuar e vai tendo essa experiência que as crianças podem ter também de utilizar essas medidas para manter o mosquito da dengue longe da gente. E a gente sabe, né, professor, que apesar, por exemplo, de haver nesse momento uma vacina que está sendo distribuída, por enquanto ainda é uma vacina muito restrita, disponível apenas para crianças entre 10 e 14 anos, nem todas as cidades brasileiras têm, então é muito importante que a gente mantenha aquelas medidas clássicas, mas que infelizmente ainda são desprezadas por muita gente, né? O objetivo fundamental desse jogo, desses jogos que nós temos, preservação ambiental, controle de doença, vacinas, por quê? Porque o que falta infelizmente no nosso país é educação. Então, esses jogos que nós temos, todos têm o mesmo objetivo, organizar a cabeça da criança, do adulto, para melhorar o meio ambiente. Se nós melhoramos o meio ambiente, como se afirmou, nós eliminamos o mosquito da dente. então, o objetivo maior é a pessoa aprender se divertindo, mas ficar ali no cérebro da criança, do adulto, que ele precisa ter uma série de cuidados e com esses cuidados ele elimina o mosquito da dente. Aí eu estou gostando, professor, porque é um jogo bem intuitivo, confesso que eu não sou daquelas pessoas que jogam muito e aí quando você vai subindo aqui o cursor do computador, descendo, quando você usa a barrinha de espaço, tem também a atuação aqui da Sofia, então eu tenho certeza que as crianças vão gostar muito do joguinho e para os adultos pode ser interessante também. Então, para encontrar esse jogo é só colocar ali na busca do seu computador Ludo Educativo, jogo gratuito e aí a pessoa já consegue jogar no computador, é isso? Exatamente, Cássia. Nós fizemos todos os jogos que tem ali, se você der uma olhada geral, nós pegamos o ensino básico, médio, inteiro, com diferentes disciplinas e pautamos sempre para criar online jogos que educam as crianças e os adultos. Um detalhe, você está fazendo jogo aí, você viu que as crianças, além de estar eliminando os focos, cobrindo pneus, guardando o lixo, colocando areia nos pratos e vasos, eles estão simultaneamente matando mosquitos. por que, Cássia? O detalhe é o seguinte, as crianças, de modo geral, gostam daqueles jogos que eles ficam o tempo todo matando isso, matando aquilo, matando, mas sempre é gente, né? Então nós trocamos o ser humano por, por exemplo, um mosquito, no caso, ele vai ficar matando mosquito, ele se diverte matando mosquito, e no fundo, com o tempo, na cabeça dele, vai ficar bem claro que ele, para eliminar a doença, precisa matar o mosquito da dente. É isso aí. Professor Elson Longo, o professor da UFSCar, coordenador do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP, trazendo informações para a gente a respeito desse jogo que está lá no portal de jogos virtuais Ludo Educativo. Então coloca Ludo Educativo ali no seu buscador que você já consegue ter acesso a esse jogo. Ele está bem em destaque na página inicial e além de tudo, quando a Sofia consegue matar o mosquito, ela ainda faz uma dancinha que eu gostei muito. Professor, obrigada e parabéns pelo trabalho. Boa Páscoa. Boa Páscoa para você, Cássia, e também o trabalho que você está fazendo em difundir o jogo, você está matando mosquitos. Já matei vários durante a nossa conversa aqui. Professor, muito obrigada, viu? Obrigada, Cássia. Foi um grande prazer, feliz Páscoa, tudo de bom para você, Cássia. Até mais. Até mais. Acho que o Páscoa está indo melhor que eu, viu? Matou cinco, Páscoa. Você está melhor que eu mesmo. Muito bom. Então vai lá, Ludo Educativo. Você consegue encontrar o joguinho da Sofia e vai matar um monte de mosquito aqui da dengue, além de adotar aquelas medidas que a gente precisa no dia a dia para manter o mosquito longe das nossas casas. Então, colocar ali areia no vasinho de planta, não deixar água parada, todas essas medidas de segurança, recolher o lixo, manter ali os ambientes livres de larvas e também de mosquitinhos do Aedes aegypti. Agora são 10h46. CDN São Paulo. Tudo que movimenta a maior metrópole do país. dos clássicos indiscutíveis às últimas tendências da gastronomia. Variedade de cardápio é no América. Entre massas, saladas, burgers, polques e grelhados, você encontra sucessos como a Caesar Pasta e o Minuano. E no América, você pede o prato principal, já de olho nas incríveis sobremesas, como o faro fino e o nosso exclusivo frozen yogurt. Uma delícia com calda de frutas vermelhas. saboreie, relembre, descubra. Venha ser feliz no América perto de você. E ainda falando de dengue, em meio a essa epidemia que é a maior da história do país, serviços de saúde já se preocupam com a chegada agora do outono, que também é marcado pela maior quantidade de registros de doenças respiratórias sazonais, como a gripe. Alinhado a esse cenário, o Brasil ainda enfrenta uma alta incidência de casos de covid-19. Infectologistas explicam que essas doenças podem ter sintomas parecidos no início, mas é importante diferenciar os sinais para que o tratamento seja efetivo. Dores de cabeça, no corpo e na garganta, coriza e tosse. Esses foram os primeiros sintomas sentidos pela jornalista Caroline de Paula, que fizeram com que ela pensasse em um simples resfriado. Mas, após algumas consultas médicas, uma surpresa nada agradável. Caroline estava com dengue e covid-19. Eu peguei dengue e covid, se não no mesmo dia, no intervalo de, no máximo, 24 horas entre as duas infecções. Eu comecei tendo sintomas de resfriado muito forte, eu tive uma dor de pressão muito grande no corpo todo e um formigamento que me fazia ficar muito mole, indisposta, como se eu estivesse com uma super câimbra me acometendo. São dores e sensações muito ruins mesmo. E o problema é que corre o risco de ter uma reinfecção, né? Estou me cuidando aqui ao máximo para não acontecer de novo. Em meio à pior epidemia de dengue da história do país, que já gerou mais de 2 milhões de casos, os serviços de saúde se preocupam com a chegada do outono, que é marcado pela maior quantidade de registros de doenças respiratórias sazonais, como a gripe e a bronquiolite. Alinhado a esse cenário, o país ainda enfrenta alta incidência de casos de covid-19 e de mortes por síndrome respiratória aguda grave devido à subvariante JN1. O infectologista da Fiocruz, Júlio Croda, explica que é a primeira vez que uma epidemia de dengue nessa magnitude se encontra com o período de doenças respiratórias no país. Dessa forma, é possível se confundir em relação aos sintomas. A gente sabe que dengue não tem sintomas respiratórios. Então, quem está na ponta nesse momento, principalmente os profissionais de saúde, tem que ficar bem atento para fazer esse diagnóstico diferencial. A gente pode ter pacientes com febre, com dor no corpo, isso pode ser dengue, pode ser uma infecção pelo vírus respiratórios, mas o que vai diferenciar do ponto de vista de sintoma é a presença de sintomas respiratórios que é muito mais frequente nessa sazonalidade dos vírus respiratórios. O presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Adelino Freire Jr., recomenda uma reavaliação médica dos sintomas após os primeiros dias, combinada com a testagem. Com alguns dias de evolução, as coisas ficam um pouco mais claras. Então, aquele paciente que começa com febre mais alta, dor no corpo, que de repente evolui lá com manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos, faz um exame, um hemograma e tem lá plaquetas mais baixas, por exemplo, e esse paciente é muito sugestivo que ele tenha um quadro de dengue. Ao passo que um paciente que também tenha febre alta, dor no corpo e evolui com tosse, ele pode estar com um quadro de influência, o gripe, e claro, usar testes diagnósticos que possam elucidar, principalmente, nessa fase inicial. No caso das crianças, os infectologistas destacam que essa época do ano é marcada também pelo aumento da circulação do vírus sensicial respiratório, que é a principal causa da bronquiolite. A doença é responsável pelo aumento de internações desse público e já representa 21,5% de quadros de síndrome respiratória aguda grave no país, segundo a Fiocruz. Nesses casos, os pacientes podem apresentar chiado no peito, esforço respiratório e coriza, além da necessidade do uso de oxigênio para a melhora dos sintomas. Para prevenir o aparecimento de parte dessas doenças, os especialistas reforçam a vacinação contra a influenza, covid-19 e dengue, que tem ficado muito abaixo da meta de 90%. Além disso, para conter os sintomas respiratórios, é recomendável o uso de máscaras pelos pacientes em ambientes de risco, como dentro de unidades de saúde. No caso das arboviroses, a prevenção consiste na remoção dos focos do mosquito Aedes aegypti, além do uso de repelentes e roupas que cubram locais mais expostos às picadas, como pernas. Com colaboração de Vitor Veloso e sonorização de Priscila Gubiotti, de Belo Horizonte, Débora Costa. Agora são 10 horas e 52 minutos, informação que está aqui no Jornal Folha de São Paulo. A Justiça de São Paulo homologou um acordo de um bilhão firmado entre o Ministério Público, a Prefeitura e a Uninove, que é a Universidade de 9 de Julho, que deve, entre outras coisas, financiar a aquisição do terreno para o Parque Municipal do Rio Bixiga. A maior parte desse valor vai custear a locação de imóveis da entidade por 16 anos e a disponibilização do Hospital Lídia Estoropoli, que pertence à Universidade para a Secretaria de Saúde de São Paulo. Já 51 milhões de reais vão ser usados para a compra de um terreno de 11 mil metros quadrados que vai receber o Parque Municipal do Rio Bixiga. Esse acordo foi anunciado no ano passado pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital do Ministério Público e a Prefeitura de São Paulo e foi homologado agora na semana passada. Esse dinheiro vem de uma ação civil de improbidade administrativa lá de 2021 referente às apurações sobre a máfia dos fiscais. As investigações apontaram que os dirigentes da universidade pagaram 4 milhões de propina aos fiscais da Prefeitura para a manutenção de imunidades tributárias indevidas entre 2009 e 2012. Agora, com esse acordo, a universidade indeniza o município e aí se livra da obrigação de processos. Lembrando que a implantação do parque que acaba sendo uma consequência prática desse acordo era um sonho do diretor Zé Celso, fundador do Teatro Oficina que morreu em julho de 2023. Por mais de 40 anos ele travou uma briga com o apresentador Silvio Santos que é dono do terreno e quer construir no local três prédios de uso comercial e residencial. Com o apoio de intelectuais, artistas e políticos, o empreendimento imobiliário do dono do SBT foi barrado na justiça em órgãos de preservação de patrimônio. Entidades da sociedade civil como a Associação dos Proprietários e Protetores de Imóveis Tombados e a Sociedade de Amigos de Moradores de Serqueira César as entidades também encamparam a luta pela instalação do parque. Então agora com a homologação desse acordo parece que está ficando mais perto a possibilidade de realmente a gente ter o tal do Parque do Rio Bixiga. Ainda não tem data para a construção para a inauguração mas são passos lentos aí no sentido de esse sonho do Zé Celso de repente se tornar uma realidade. A gente vai continuar acompanhando. agora são 10 horas e 55 minutos. CBN São Paulo Cássia Godói Cozinha Bacalhão Pra tirar o sol deixar um dia de mônio pra depois aferventar Bacalhão de salgado limpo já pode desfiar temperar com alho e alecrim Bacalhão Adorei, Pascoal Agora você sabe que eu não sei fazer bacalhão nunca fiz Ah, a receita está aí na musiquinha adorei essa versão tá cozida vou ficar com tomate com tomate é boa eu tenho dúvidas em relação ao tempo pra dessalgar né porque essa é uma etapa muito importante porque senão o bacalhau fica ah, dá pra comprar dessalgado né Ah, Letícia Valente é esperta Eu tô ouvindo a receita Ah, boa isso é importante cheiro verde só depois de assar tem muita gente que não sabe disso mas cheiro verde é um tempero de finalização então você coloca lá no finalzinho das coisas não é pra colocar e deixar lá assando o bacalhau será que eu me arrisco Pascoal e te conto depois não, não sou só eu que vou comer é, vou receber minha mãe Ai, vinho do Porto Bom Salada de chuchu Vamos servir bacalhau Ai, que delícia Gostei não sei se eu vou conseguir fazer esse bacalhau pra amanhã mas é bom saber que tem essa música aí que vai me dar uma força Agora, você sabe o que me chamou atenção também nessa história de bacalhau a Malumões ter contado pra gente que tem bacalhau um pouco mais barato em algumas regiões aqui de São Paulo não achei esse bacalhau mais barato não mas também vou te confessar que eu não fiz uma pesquisa minuciosa Agora, por um lado se é possível encontrar bacalhau a um preço melhor dependendo de onde você for procurar os ovos de chocolate esses aí estão mais caros na Páscoa nesse ano aqui na cidade de São Paulo em média 10% mais caros segundo uma pesquisa da FIP Os supermercados ainda estão cheios de ovos mesmo sendo véspera da Páscoa Ofertas e promoções buscam atrair os clientes mesmo com a inflação altíssima do cacau Os preços dos ovos dispararam 10% na capital paulista nesta Páscoa Uma pesquisa da FIP comparou os valores com o do feriado do ano passado Nesse cenário nem todo mundo conseguiu comprar chocolate Foi o caso da vendedora Pamela Martins A Vera Lúcia Vieira enfrentou os preços altos para presentear a família mas criou estratégias para fazer 10 ovos caberem no orçamento A gente compra aqueles menorzinhos Ou então compra uma caixa de bombom E aí a gente divide entre a família O mais importante é a confraternização e a família e o espírito da Páscoa manter isso vivo dentro da gente Mesmo de última hora não dá para deixar de pesquisar os preços em lojas diferentes O Procon SP identificou uma diferença de até 159% no valor do mesmo ovo de Páscoa nos mercados da capital O órgão de defesa do consumidor identificou que o preço médio do quilo do ovo de Páscoa está em 302 reais As barras de chocolate são uma alternativa para muitas famílias O valor médio do quilo sai por 46 reais O bacalhau tradicional na Páscoa ficou mais barato nesse ano O preço caiu 3% segundo o levantamento da Fipe O Mercadão de São Paulo voltou a ficar movimentado de clientes atrás dos preparativos para o almoço de Páscoa O comerciante Júlio César Teixeira comemorou Essa Páscoa foi maravilhosa começou há uns 10 dias atrás foi muito legal bem melhor que ano passado o bacalhau vendeu bastante o preço está melhor abaixou em torno de uns 5% no ano passado como o azeite subiu bastante outras coisas subiram então a gente tentou abaixar o bacalhau o pessoal levava o bacalhau a azeitona e o azeite para levar o kit completo A concessionária Mercado SP que administra o espaço projetou aumento de 10% nas vendas em comparação com o feriado do ano passado De São Paulo Malu Mões Rede CBN Top de 5 segundos Repórter CBN Tábado 30 de março de 2024 A Força Aérea Brasileira retomou as buscas pelo piloto do avião que caiu na região da Serra do Japim Jundiaí no interior de São Paulo na noite de quinta-feira Os destroços foram encontrados pela polícia militar na mesma região O piloto era o único que estava no bimotor Ele decolou do aeroporto Jundiaí com destino ao Campo de Marte em São Paulo As causas do acidente serão investigadas A polícia de Pernambuco suspeita que um curto-circuito tenha dado origem ao incêndio que ocorreu em um prédio no Recife na última quinta-feira De acordo com a Defesa Civil há indícios de um problema na circulação elétrica no topo da estrutura O edifício estava em construção Ninguém ficou ferido Moradores e comerciantes tiveram de deixar mais de 50 imóveis no entorno do prédio Nove Guaçu e Flamengo se enfrentam hoje no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca A bola rola às 4 horas da tarde no Maracanã Pelo Campeonato Mineiro Atlético e Cruzeiro se enfrentam às 4 e meia da tarde na Arena MRV em Belo Horizonte O duelo será o primeiro da final do torneio Já no Campeonato Gaúcho tem jogo entre Juventude e Grêmio também às 4 e meia Primeira partida da final será no estádio Alfredo Jacone No Paulistão Santos e Palmeiras duelam amanhã no primeiro jogo da Grande Decisão No horário de Brasília 11 e 2 Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora CDN São Paulo Apresentação Cássia Godói Ótimo dia pra você que já está conosco na segunda hora do CBN São Paulo edição deste sábado hoje é dia 30 de março de 2024 voltamos a conversar com a nossa repórter Malu Mões a Malu que está acompanhando o caso daquela mulher que foi morta por bala perdida no litoral Malu a sua informação Cássia Cássia a ouvidoria da polícia pediu as imagens das câmeras corporais dos agentes envolvidos nessa morte A Secretaria de Segurança ainda não respondeu o questionamento da CBN se eles estavam com as câmeras nem se os dispositivos estavam ligados e gravaram o episódio mas há esse pedido da ouvidoria Edneia Fernandes Silva tinha 31 anos e era mãe de seis filhos ela foi atingida na cabeça enquanto conversava com uma amiga numa praça na quarta-feira A Secretaria de Segurança alega que havia um confronto entre policiais militares e suspeitos no local mas a família da Edneia contesta a versão do Estado eles refutam a troca de tiros e apontam que houve só um disparo feito por um policial O ouvidor das polícias o Cláudio Silva afirmou a CBN estar em contato com os familiares a ouvidoria abriu um procedimento para acompanhar as investigações e também pediu que a Polícia Civil busque imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado a morte O enterro de Edneia ocorre nesta manhã em Santos no litoral sul Ela era cabeleireira e designer de sobrancelhas e frequentava uma igreja pentecostal era muito presente As redes sociais dela tem várias fotos com os filhos e frases religiosas Cássia Muito obrigada Malu Mões Agora são 11 horas e 5 minutos Vamos saber do trânsito pela cidade Yuri Cavalieri Pois é Cássia Pouco antes da ponte Eusébio Matoso o trânsito já está represado nessa região mas não há sinais de acidente nem de obras só que o trânsito está intenso nessa região Avenida Salim Faramaluf também é outra via da cidade que permanece com o trânsito bem carregado desde a altura da Rádio Auleste até a chegada à própria Marginal Tietê Quem vem à capital pela rodovia Presidente Dutra a pista expressa está interditada para obras desde a altura do quilômetro 229 Então apenas pela pista local o motorista consegue trafegar e chegar a Marginal Tietê Uma melhor opção nesse momento é a rodovia Ayrton Senna para quem vem de Guarulhos por exemplo ou de outras cidades da Grande São Paulo E a gente reforça ainda sobre rodovias que a rodovia Oswaldo Cruz ela está interditada entre São Luís do Paraitinga e Ubatuba ou seja entre os quilômetros 42 e 89 por conta do mau tempo na região e risco de quedas de barreiras apesar de estar sol aqui na capital paulista nessa região a concessionária que administra a rodovia preferiu fechar portanto entre os quilômetros 42 e 89 a rodovia está totalmente interditada nos dois sentidos a alternativa para o motorista neste momento é a rodovia dos Tamoios Cássia Muito obrigada Yuri Cavalieri A Patriane traz para São Paulo dois lançamentos ao lado do metrô um prédio fica no Paraíso perto da Paulista o outro é vizinho da Chácara Clabin ao lado do metrô Imigrantes não são estúdios são apartamentos com uma suíte lavabo varanda gourmet e depósito os prédios são tão tecnológicos que tem vaga determinada com ponto elétrico e fazenda de energia solar visite os decorados da Patriane ao lado do metrô estão lindos quem compara compra Patriane CBN agora são 11 horas e 7 minutos a cidade de São Paulo se prepara para entrar no mercado de ondas artificiais com a chegada de dois clubes essas piscinas vão ter como público-alvo o mercado financeiro da Faria Lima os títulos para virar sócios do sócio dos clubes super luxuosos variam entre 650 e 900 mil reais o sonho do paulistano em poder pegar ondas sem gastar horas no congestionamento até o litoral pode estar mais perto do que se imagina mas só para um grupo seleto a capital paulista vai receber dois novos clubes até o fim de 2025 com piscinas de ondas perfeitas que permitem a prática do surf de forma dinâmica sem depender do tempo ou da maré é uma tecnologia que cria ondas artificiais parecidas com as do Surf Ranch a famosa piscina na Califórnia do 11 vezes campeão mundial de surf Kelly Slater são desenvolvidas com muita análise de engenharia de aerodinâmica de mar de partículas de água de fundo de areia é um banco de dados da natureza que eles tentam reproduzir artificialmente e conseguiram chegar a um formato que reproduzem efetivamente uma onda que se encontra no mar e a gente depois de algum tempo pensando nessa possibilidade começamos a perceber a viabilidade de se trazer ou de se aplicar essas tecnologias de reprodução de onda em atmosferas que reproduzissem a praia este é o Oscar Segal CEO da KSM responsável pela Praia da Grama complexo com condomínio e clube localizado em Itupeva a cerca de uma hora de São Paulo que opera desde 2020 foi lá que o empresário Vinícius Dada surfou pela primeira vez uma onda fora do mar a primeira onda que eu surfei na piscina de onda eu comecei a rir sozinho né então incrível e surreal que isso foi surfista amador desde pequeno Vinícius tem o esporte como hobby e já esteve no Surfland em Garopaba Santa Catarina onde não é preciso ser sócio basta agendar também foi convidado por um amigo com casa na Praia da Grama já que pra poder usufruir do clube da piscina de ondas é preciso ter um lote no condomínio ou ser visita mesmo assim não sai barato não a frequência esporade que eu acho que o principal fator são dois na verdade um é o acesso que é bem limitado a da Praia da Grama você tem que ser convidado de algum dos condôminos que ficariam de condomínio e o valor também é bem caro começa na faixa de 500 reais de uma hora e meia de sessão acho que esses dois pontos são bem importantes mas acho que a coisa mais importante que tem é a mágica de poder surfar na piscina de ondas a empresa em parceria com o BTG fará um novo clube em um terreno próximo a ponte Transamérica na zona sul da capital paulista o Beyond the Club deve ficar pronto em 2025 outro empreendimento com inauguração prevista ainda prestando na capital é o São Paulo Surf Club desenvolvido pelos mesmos criadores do Boa Vista Village Surf Club em Porto Feliz o condomínio no interior possui a maior piscina de ondas da América Latina com uma tecnologia diferente mas que também produz ondas perfeitas tanto para profissionais quanto para amadores o CEO da JHSF Augusto Martins garante que o clube na capital terá a mesma tecnologia do primeiro lançamento é a mesma tecnologia importante que a gente tem no Boa Vista Village Surf Club é o que nós teremos aqui no São Paulo Surf Club também será uma piscina de 220 metros de comprimento e que também vai produzir essas ondas longas de até 22 segundos em até 100 variações diferentes atendendo tanto os iniciantes amadores que estão começando ou até mesmo os profissionais do surf para a sua prática a consultora de moda modelo e apresentador Isabela Fiorentino descobriu o surf há uns 3 anos associada do clube ela adorou saber que vai poder surfar sem sair da própria cidade antes da piscina eu vinha para o Guarujá para São Pedro uma vez por semana para surfar quando tinha algum swell e tal e era um super trampo porque duas horas para vir duas horas para voltar aí quando eu fiquei sócia de São Paulo ainda não abriu né mas no Boa Vista é assim uma hora de São Paulo eu estou lá eu tenho ondas que são perfeitas então cada horário tem um nível de surf é muito personalizado eu acho que ter uma piscina em São Paulo é aquela coisa você tem um horário livre no horário de almoço vai fazer um surf que você gasta caloria você arruma a sua cabeça é como se fosse uma sessão de terapia você volta para o trabalho renovado até artista de Hollywood já experimentou as ondas artificiais brasileiras na última visita ao Brasil o ator Chris Hemsworth aproveitou a praia artificial com o campeão mundial Ítalo Ferreira Estados Unidos e Austrália despontam como países que mais investem na piscina de ondas artificiais o Brasil não está muito atrás por enquanto os empreendimentos na capital paulista tem como foco o público da Faria Lima o surf club ficará próximo ao ponte estalhada a cerca de 10 minutos de distância do centro financeiro já o beyond the club estará a 15 minutos da avenida além das ondas o que não faltam são opções de atividades variadas campo de golfe clube esportivo academia e spa são algumas das comodidades oferecidas nos clubes luxuosos considerados oásis de privacidade quem quiser surfar na piscina de ondas ou usufruir das dezenas de atividades oferecidas precisa ter disposição e bolso os títulos para virar sócio variam entre 650 e 900 mil reais fora a anuidade com colaboração de Isabela Oliveira Malu Mões e Giovana Ribeiro de São Paulo Marcela Lorenzetto CDN São Paulo tudo que movimenta a maior metrópole do país Olá eu sou Nadeia de Acalado narradora de A Ditadura Recontada um podcast original Globoplay produzido pela CBN e quero te convidar para ouvir o primeiro episódio dessa série que conta a história da ditadura militar brasileira de uma maneira que você nunca ouviu com a ajuda do jornalista Hélio Gaspari quem mais pesquisou e escreveu sobre esse período e ainda guardou áudios fundamentais por décadas e nunca publicados no primeiro episódio vamos recontar como foi bem sucedido o plano do golpe militar de 60 anos atrás aqui por exemplo o ex-presidente Ernesto Geisel mostra o que pensava de Mourão o general que começou o golpe militar nós desconfiávamos que o Mourão era pau de dois bíblos agora por que que o Mourão fez a revolução primeiro desperta ele estava vendo que a reunião ia sair de qualquer maneira ouça o podcast a ditadura recontada as vozes do golpe no app e site da CBN no Globoplay ou no seu aplicativo de podcast preferido para aprender e entender melhor os bastidores do poder desse período com ecos até hoje São Paulo que inspira a gente está ouvindo esse cachorrinho aí e ouvindo Stand By Me e é exatamente o que os cachorros simbolizam sabe aquele companheiro que está sempre do seu lado pois é quem tem cachorro já teve cachorro sabe exatamente do que eu estou falando e não é à toa que muitas pessoas em situação de vulnerabilidade muitas pessoas que estão vivendo nas ruas estão sempre acompanhadas de um cachorro um companheiro fiel e por isso que é tão importante que quando a gente tem uma iniciativa para ajudar essas pessoas se contemplem também os cachorros porque eles acabam sendo uma parte da família dessas pessoas e sobre uma dessas iniciativas a gente vai falar agora aqui no CBN São Paulo é uma iniciativa nesse fim de semana que acontece em várias cidades então tem Rio de Janeiro tem Florianópolis tem Recife e tem também São Paulo ali no Largo do Aroche Largo do Aroche em São Paulo é a região escolhida para a ação de Páscoa da organização Moradores de Rua e Seus Cães e sobre essa iniciativa eu converso agora com Edu Leporo que é o idealizador do projeto Edu muito obrigada por estar conosco hoje tudo bem? Bom dia Bom dia Cássia tudo bem? Primeiro é um prazer falar com a Cássia Godain na CBN muito obrigado Imagina prazer é ouvir você que tem essa iniciativa tão bacana conta pra gente como vão ser essas ações desse fim de semana aqui em São Paulo para os moradores de rua e seus cães Aqui em São Paulo acontece em duas etapas hoje por exemplo eu estou aqui vestido de coelho de páscoa olha que engraçado distribuindo aqui a nossa cesta básica que acontece todo final do mês todo último sábado do mês nós entregamos cesta básica para as famílias das ocupações daqueles prédios invadidos e pessoal de comunidade então além da cesta básica eu vou te falar uma coisa legal é a única cesta básica que tem ração incluída porque a gente tem que sempre lembrar que a pessoa mesmo em comunidade pobrezinha tem lá o seu cachorrinho o seu gatinho que cuida bem e precisa alimentar assim como as crianças então aqui no sábado começa o sol de páscoa com a distribuição da cesta básica ração para cães e gatos e o ovo de páscoa da criançada aí no domingo amanhã amanhã é o ápice da coisa a gente sempre fala que é o dia que o bichinho de rua brilha porque ele vai tomar um banho Caça, você acredita que nós já atendemos cães de rua com 10, 8 anos que nunca tinham tomado um banho na vida? Nossa gente é muito legal o bem maior o bem da saúde animal começa pelo banho é o princípio né é verdade como pra nós né o banho faz bem demais então a gente começa amanhã no Lago do Arocha a partir das 10 horas atender a pop rua e as pessoas de comunidade de ocupação também são bem servidas lá acontece da seguinte forma o cachorrinho chega ganha um número uma senha ele vai tomar um banho quentinho vai ganhar lá aquele brilhinho na orelha aquela gravatinha igual um pet shop é um truque de banho após isso ele vai passar pelas veterinárias que vão avaliar e vão aplicar as vacinas a V8 que é a vacina que previne de várias doenças né principalmente pra quem tá na rua além da vacina da raiva gatinho também nós temos uma tenda especial pra atender gatinho que gatinho é um ser mais sofisticado requer mais um cuidado porque ele tem uma tenda fechada pra atender os gatinhos com as vacinas também a V4 e a raiva após isso eles vão receber o vermífugo antipulga front line pra poder cuidar e blindar né contra pulga e carrapato depois os caras também recebem guia e coleira a criançada da manhã também tem ovo de páscoa e tem burger da rua tem uma hamburgueria muito social em São Paulo que a cada 10 burgers eles me dão um pra rua essa hamburgueria já doou 23 mil hambúrgueres pras pessoas no São de Rua e amanhã estão com a gente lá e aí a galera também recebe um a gente vai fazer um macarrão especial como amanhã é domingo de páscoa e eu tô com a minha família na rua também a gente vai servir um macarrão com bacalhau pra criançada e pros adultos lá no Aruxo então é uma ação meio completa né eu consigo atender ali os animais com o bem maior que eu venho com a saúde animal que não é nós temos um lema muito legal e quando você pensa em ajudar a cachorra de rua a primeira coisa que você pensa o que é a ração certo certo mas nem só de ração vive o cão verdade então esse lema é muito forte pra gente além da ração a gente também leva todas as vacinas os vermelhos antifugos porque nem diante o cara tá de pança cheia todo felizão mas todo doente né é questão de zoonose né então não é só ajudar o cão você tá ajudando o ser humano a gente tem uma parceria muito importante com a Bering e o Guilherme e o patrocínio deles vai além da doação de produtos cuidar também da sociedade dos pets dos humanos e evitar zoonose né nossa uma iniciativa muito bacana Edu conta pra gente há quanto tempo tem essa organização moradores de rua e seus cães que hoje eu tô descobrindo que também ajuda os gatos o que me deixa bem feliz há quanto tempo vocês estão atuando tem muito gato na rua você não sabe né mas tem muito gato você sabe que eu já vi eu já vi moradores de rua que aí tem os gatinhos e aí eles mantêm com guia né e tem gatinho que se você acostuma desde pequenininho ele passeia quase igual cachorro assim é que tem gente que às vezes critica do bichinho do bichinho estar preso mas é segurança segurança claro pra não ser atacado pra não ser atropelado é lógico é totalmente seguro então é por isso que a gente distribui amanhã guia e coleira pra cães e gatos que podem ficar amarrados lá de forma irregular amarrados com arame com cabo de raça às vezes com corrente então a gente quer abanir isso aí porque eles não tem condições de ter uma guia e coleira de qualidade então amanhã a gente leva guia e coleira peitoral pra nós dos bichinhos e há quanto tempo vocês estão trabalhando e como começou? ele começou na corosidade de um fotógrafo eu não sou protetor não sou veterinário nada disso eu sou um fotógrafo que se encantou com o mundo das ruas fotografando pessoas na situação de rua então em 2015 eu publiquei meu primeiro livro com essas fotos essas histórias dessas pessoas de rua fiz uma exposição muito bacana no MIS no Museu da Imagem e do Som que deu 6 mil pessoas nessa exposição foi então que ia sair na luzinha eu falei puxa dá pra fazer muito mais dá pra transformar essa minha exposição na mídia em coisa positiva pra quem me deu isso que somos de rua então a partir de dezembro de 2015 eu comecei a sair pra rua eu, minha esposa e dois amigos levando começando a sua ração a gente não tinha noção da necessidade de precisá-lo então começamos em 2015 vai fazer agora 9 anos em dezembro então começamos com raçãozinha depois fomentando depois chegando um patrocínio depois chegando um apoio seguidores aí veio o Instagram que bombou ajudou muita gente é muito bom até frisar que ter seguidor pro terceiro setor é importante pra poder ter visibilidade porque quem não é visto não é lembrado e a gente precisa ser visto pra gente poder receber doação de produtos financeiro tudo isso é bem-vindo então desde 2015 a gente tá indo pra rua esse projeto cresceu você já citou no começo nós também temos ações além de São Paulo capital eu tenho um time em Osasco tenho um time em Campinas tenho um time em Porto Feliz no interior e na Baixada Santista saindo aqui do estado nós também criamos um núcleo no Rio em BH Floripa Porto Alegre Recife e Fortaleza eu viajo o ano todo pra essas cidades fortalecendo o time lá é como se fosse uma franquia saca? só que sem sem núcleo lógico né então eles seguem os mesmos ideais da gente aqui aí eu sigo nessas viagens fazendo ação com eles eles fazem todos os meses também e eu faço também o bem maior do cuidado dos animais é a castração então a gente tem castrado aí quatro mil animais em dois anos porque é assim o que a gente faz é muito legal né é muito bacana você alimentar você cuidar da saúde de dar mãe mas você há de conviver comigo que é enxugar gelo né é a gente não não castra a gente não não limita a proliferação de filhotes na rua a gente deixa de evitar o que? maus tratos fome e abandono então nós temos um princípio aqui que é de castração que é feita todas as quartas-feiras em São Paulo todos os domingos em Osasco e uma vez por mês eu viajo nessa cidade que eu citei e eu vou lá e faço um multirão eu acabei de voltar de Fortaleza fizemos 101 castração tem uma história que me emocionou muito uma senhora que veio de uma cidade que ficava 7 horas de viagem de Fortaleza ela viajou 7 horas com os cachorros de rua da cidade dela chama Pereiro lembrei da cidade pra trazer esses cachorrinhos pra ser castrado e depois devolver pra natureza lá então assim é muito importante o bem da castração você sabe né é pequeno né tudo isso que a gente falou todos abandonam fome e maus traços e a doença também o cachorro castrado ele tem um previsor de vida maior aí isso é muito importante super importante e o que eu quero saber também Edu é assim as pessoas que estão nos escutando tenho certeza que tem muita gente que se identifica com todas essas causas a gente está falando de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade crianças e adultos nessa situação a gente está falando de animaizinhos que acompanham essas pessoas cães e gatos quem ouve se identifica quer ajudar tem alguma rede social dessa organização? tem sim tem forma de acessar e conseguir ajudar nós temos nosso instagram que é muito importante divulgar que é o moradores de rua e seus cães o site com o mesmo nome o youtube também tem alguns vídeos das ações que acontecem mensalmente também no youtube com o mesmo nome moradores de rua e seus cães existe a informa você pode doar cesta básica como aqui a gente fez a doação hoje essas cestas são doadas para nós e nós entregamos para essas famílias então no nosso link lá do instagram tem lá um espaço para você doar cesta básica ou doar financeiramente tanto na vaquinha como no pix você que escolhe e também existe outra forma de ajudar você quando vai naquelas lojas que se permite falar o nome que dá pet quando você é convidado a arredondar o troco sempre tem aquilo né aceita arredondar o troco senhor aquilo sim gira uma micro doação que é mandada para a gente também essas micro doações é que estão pagando essa ação de páscoa nossa aqui hoje a gente está levando ração vacina vermífico ovo de páscoa almoço graças a essas doações que vem essas micro doações que você é convidado a doar quando você faz a compra para o seu animalzinho você que pode comprar para o seu animalzinho um mimo uma ração de qualidade um produto de qualidade você está ajudando tem uma causa várias causas você não está comprando um produto nessa loja você está ajudando uma causa exatamente acabei de entrar aqui no instagram do moradores de rua e seus cães eu vou ter você como minha seguidora agora exatamente agora estou seguindo vocês e deixo essa dica para todo mundo porque você entra ali no instagram e você encontra aquele link no perfil e aí você consegue ajudar de várias maneiras você entra no link dá para doar uma cesta básica tem uma vaquinha em que você pode doar como quiser você quer saber tudo a respeito dessa organização tem lá o link para o site você quer se emocionar tem várias histórias para isso também aliás só de olhar as fotos aqui eu já estou ficando emocionada já estou vendo aqui coisas muito bacanas várias fotos de cachorrinhos sabe aquelas fotos que salvam o seu dia você está naquele dia meio borocochô aconteceu alguma coisa chata você está desgostoso da vida aí você ouve essas histórias você vê essas fotos já muda o astral e quando você souber que você pode ajudar e que é fácil e que é uma coisa acessível para todo mundo melhor ainda então hoje tem essas duas ações no lago do aroxi em São Paulo inclusive amanhã com banho para esses animaizinhos com vacina para cães com vacinas para gatos todo esse cuidado com as crianças também só para você ter ideia hoje aqui foram entregues 153 alvos de páscoa nós atendemos 157 cães e 241 gatos só hoje no sábado muito legal é um número grande legal e agradecer também essas pessoas que se empenham muitas vezes são donas de empresas para ajudar para ajudar fornecendo também material fornecendo alimento fornecendo as guias para os cãezinhos para os gatos e parabenizar você Edu e fiquei comovida de saber da existência e vou ficar de olho nas ações de vocês também para dar uma força como eu tenho certeza que vão ficar muitos ouvintes aqui da CBN fica à vontade quem quiser conhecer mais participar manda um recadinho no Instagram ou vem num dia da ação a gente sempre publica anteriormente onde vai ser a ação que horário pode chegar junto pode ir lá conhecer dar um abraço fazer um voluntariado que às vezes faz muito bem para a gente mais do que para quem está sendo servido sem dúvida nenhuma Edu Lepro idealizador do projeto da ONG Moradores de Rua e Seus Cães muito obrigada por estar dando uma boa Páscoa para tanta gente que precisa aqui em São Paulo parabéns muito obrigado muito obrigado a todos os ouvintes da CBN Brasil São Paulo agora são 11h27 dos clássicos indiscutíveis as últimas tendências da gastronomia variedade de cardápio é no América entre massas saladas burgers pouques e grelhados você encontra sucessos como a Caesar pasta e o minuano e no América você pede o prato principal já de olho nas incríveis sobremesas como o faro fino e o nosso exclusivo frozen yogurt uma delícia com calda de frutas vermelhas saborei relembre descubra venha ser feliz no América perto de você e você que acompanha a nossa programação quer participar manda sua mensagem aqui pra gente manda sua mensagem pro 99911 9981 aí quando a gente fala de cachorro fala de gato você já sabe o que acontece a gente começa a receber aquelas fotos bonitas dos cãezinhos dos gatinhos dos nossos dos nossos ouvintes recebemos agora há pouco aqui nosso ouvinte que ele não se identificou só identificou os dois cachorros ele escreveu aqui é o Tony Play Dr. Furquim pois é nomes bem originais e os seus cãezinhos e os seus gatos manda foto aqui pra gente também conta pra gente como que é essa convivência se pra quem tá numa situação de vida estável confortável com tudo que tem direito já representa um baita apoio você ter a companhia de um cão de um gatinho imagina pra quem tá numa situação de vulnerabilidade o que não significa ter a convivência com esses animaizinhos manda sua mensagem conta sua história pra gente pelo 999 119981 Rádio CBN ZYB 800 FM 90,5 MHz São Paulo na internet cbn.com.br em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts rede cbn top de 5 segundos repórter cbn E aí E aí Sábado 30 de março. O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta sexta-feira o julgamento que trata sobre os limites constitucionais da atuação das Forças Armadas. O ministro Luiz Fux afirmou que a Constituição não possibilita uma intervenção militar no país. A questão chegou ao Supremo por meio de uma representação do PDT em 2020. A sigla entrou com uma ação após declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre um suposto dispositivo constitucional que permitiria auxílio militar para reestabelecer a ordem. O Ministério da Educação notificou seis instituições de educação superior que anunciaram novos cursos de medicina de forma irregular, já que não tem autorização do MEC. O vestibular foi realizado a partir de decisão judicial provisória. As universidades devem suspender as vagas imediatamente segundo o documento. As faculdades têm até cinco dias úteis para prestar esclarecimentos. O Brasil registrou mais de 2 milhões e 400 mil casos de dengue em 2024. É o que mostra os últimos dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. Desde o início do ano, 897 mortes foram contabilizadas. Outras 1.337 estão em investigação. Entre os estados com maior incidência estão Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Um homem que mantinha reféns em uma boate na cidade de Éden, na Holanda, foi preso hoje. A polícia tinha esvaziado 150 casas ao redor do local após o sequestrador ameaçar explodir uma bomba. Três pessoas foram mantidas reféns durante horas. Após negociações, o homem libertou os reféns e depois de alguns minutos se entregou. A polícia disse que até o momento não há indicativo de motivação terrorista. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, temos informação ao vivo do Rio de Janeiro. Leonardo Rezende, bom dia. Oi, Cássia, bom dia. Hoje o prefeito do Rio, Eduardo Paes, cumpriu a primeira agenda dele oficial e teve o primeiro contato com a imprensa depois das prisões. No caso, Marielle, o prefeito admitiu que errou ao aceitar o apoio da família Brasão na prefeitura. Entre outubro de 2023 e fevereiro desse ano, o deputado federal Chiquinho Brasão ocupou a Secretaria Especial de Ação Comunitária da Prefeitura. Brasão foi exonerado do cargo depois que começaram a surgir as primeiras informações sobre a delação de Rony Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco, que citava o Chiquinho Brasão como o mentor intelectual do ataque. Paes, então, teria pedido que o partido aliado substituísse e veio a indicação também do deputado federal Ricardo Abraão, que também foi exonerado depois da confirmação da prisão de Chiquinho Brasão. Apesar de ainda estarem filiados à União Brasil, tanto Chiquinho Brasão quanto Ricardo Abraão são considerados do quadro dos republicanos e só permanecem no União Brasil por questões burocráticas. Diante disso, o prefeito do Rio ainda garantiu que rompeu com os republicanos e estuda novas alianças para a campanha de reeleição. Só uma última observação para a gente trazer um lembrete ao nosso ouvinte. O Chiquinho Brasão e o irmão Domingos Brasão, além do delegado de Polícia Civil Rivaldo Barbosa, foram presos no último domingo, acusados de planejarem a morte da vereadora carioca em 2018. Cássia. Muito obrigada. E as informações do Rio de Janeiro com Leonardo Rezende, às 11h34. CBN São Paulo Vamos em formação com a nossa reportagem aqui em São Paulo, Yuri Cavalieri. Pois é, Cássia. Continuam as buscas pelo piloto do avião que caiu na região da Serra do Japi, em Jundiaí. As buscas foram retomadas um pouco mais cedo. No início da manhã deste sábado, os destroços dessa aeronave, a gente lembra, foram encontrados pela Polícia Militar ontem, na mesma região. O piloto era o único que estava a bordo do bimotor. A Defesa Civil montou um posto de comando próximo ao local dos destroços, como detalhou o coronel Jimenez, coordenador da Defesa Civil de Jundiaí. Então, essa área aqui é o posto de comando. Nós estamos aqui a 1.100 metros em linha reta do ponto localizado pelo Águia ontem, da queda da aeronave. A picada é ali em cima e aqui nós temos todas as viaturas e, ao final, lá, o posto de comando. O avião caiu no fim da noite de quinta-feira. Ele decolou do aeroporto de Jundiaí, com destino ao aeroporto Campo de Marte, aqui na capital paulista. Porém, não foi possível pousar e o piloto decidiu por retornar a Jundiaí. O último contato realizado via rádio ocorreu por volta das 11 da noite de quinta, quando a aeronave estava exatamente na região da Serra do Japi. A aeronave era do tipo bimotor, com capacidade para seis pessoas, tinham o prefixo PT-WLP, mas, portanto, o piloto era o único a bordo da aeronave e continuam as buscas por ele. Cássia. Muito obrigada, Yuri Cavalieri. 11h36. Você deve se perguntar de onde BIS tirou um trocadilho tão infame para patrocinar um estádio do Departamento Corporativo de Trocadilhos Infames. Um setor com experts que tentam colocar BIS em tudo. E assim surgiu o Morumbis. O maior trocadilho da história, com dezenas de metros. Isso tudo pode até parecer um absurdo, mas garantimos que não é. É um absurdo. 11 horas e 37 minutos, a CBN e o Globoplay lançaram o podcast A Ditadura Recontada, as vozes do golpe. A série traz áudios históricos e inéditos do arquivo do jornalista Hélio Gaspari e apresenta a história da ditadura a partir dos bastidores do poder. A Ditadura Recontada está disponível no nosso site, também no Globoplay e nas principais plataformas de podcast. Nos 60 anos do golpe militar, a série A Ditadura Recontada joga luz sobre os bastidores desse período sombrio, com gravações de protagonistas dessa história que, por décadas, foram muito bem guardadas. Na voz de Nandédia Calado, A Ditadura Recontada vai reconstituir o período de turbulências que pavimentou a deposição do então presidente João Goulart. Quer a ditadura da esquerda, o comunismo ateu, ou a ditadura da direita, o fascismo. Passará pelos anos de chumbo com a tortura nos porões e a censura nas redações. E eu, por exemplo, sou um caso em tantos outros companheiros. E temos muitos companheiros que são mortos na prisão. E pela lenta e gradual abertura política. O projeto restaura os direitos políticos suspensos. Reintegra na vida partidária todos os que dela haviam sido afastados por crimes políticos. Para contar essa história, o podcast mergulha em quase 300 horas de áudios do arquivo do jornalista Hélio Gaspari, autor dos cinco livros sobre o regime militar. Esses áudios serão revelados ao público pela primeira vez no podcast. A censura foi uma herança que eu tive. Eu praticamente não participava desse queima. Mas eu sei que havia agentes, etc., credenciados possivelmente pelo Ministério da Justiça e outros pelo DOI-CODE, etc., na relação dos jornais, fiscalizando. Através dessas gravações, o podcast vai ajudar a entender como alguns dos militares que deram golpe em 1964 trabalharam anos depois para desmontar a ditadura que eles mesmos estabeleceram. Gaspari passou décadas analisando arquivos, fitas e documentos da ditadura. Ele reuniu gravações inéditas feitas por Ernesto Geisel, o penúltimo dos presidentes ditadores no início da década de 70 e, anos depois, fez uma série de entrevistas com Geisel. Esse material serviu como base para a coleção de livros publicados pelo jornalista e vai estar presente em A Ditadura Recontada. Durante o podcast, Gaspari surge para ajudar a guiar o ouvinte sobre o contexto desses bastidores. Olha, o Gaspari e o Gouberi são dois personagens diferentes até 64. O Gouberi era um conspirador. O Gouberi, de jeito nenhum. Ana Maria Straub assina o roteiro do podcast. Ela afirma que esses bastidores trazem ao público novas percepções sobre importantes episódios da história. A gente conhece os fatos, conhece as decisões, conhece as repercussões, mas não conhece necessariamente como eles foram engedrados, como eles foram construídos, né? O que aconteceu antes dessas questões todas virem a público, né? As reflexões dessas pessoas. E mesmo tendo nos livros, acho que a gente se surpreende em ouvir a voz desses personagens. E alguns áudios que estão colocados no podcast são muito emblemáticos e, ao mesmo tempo, muito fortes, né? Trazem coisas que a gente sabia, mas que ouvido da boca dos personagens tem outro impacto, né? Helena Dias, a responsável pela pesquisa da série, conta como foi se debruçar sobre os arquivos do jornalista Elio Gaspari, autor da principal coletânea de livros sobre a ditadura militar brasileira. Tem esses áudios do Gás, é óbvio, mas ele tem uma série de outros áudios que também são muito relevantes e impactantes. E que falam muito das dinâmicas das Forças Armadas no Brasil. Então, acho que esse jogo de interesse, essa politicagem, essa forma de navegar deles foi o que mais me surpreendeu. Eu acho que, através deles, a gente consegue se aprofundar muito nas dinâmicas relacionais que levaram a gente a ter esse governo de ditadura por mais de 20 anos, né? Além dos arquivos de Gaspari, Helena vasculhou diversos acervos, como os da TV Globo e do Sistema Globo de Rádio. O primeiro episódio de A Ditadura é Recontada está disponível no site e no aplicativo da CBN, no Globoplay e em todas as plataformas de podcasts. Com colaboração de Daniel Reis, de São Paulo e Yasmin Caetano. Dos clássicos indiscutíveis às últimas tendências da gastronomia, variedade de cardápio é no América. Entre massas, saladas, burgers, polques e grelhados, você encontra sucessos como a Caesar Pasta e o Minuano. E no América, você pede o prato principal, já de olho nas incríveis sobremesas, como o Faro Fino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt. Uma delícia com calda de frutas vermelhas. Saboreie, relembre, descubra. Venha ser feliz no América perto de você. Santos! Palmeiras! Esquina do Esporte Oferecimento Morro e Instituto Ayrton Senna Por um futuro com educação e segurança para todos. Chegou a fase decisiva do Paulistão para profetizar na bet nacional. Patriane Tem Patriane ao lado do metrô Paraíso e da Chácara Clavim. Visite os decorados. Quem compara, compra Patriane. O MIE. Mais tempo para você. Mais resultado para a sua empresa. E BIS. O futebol é feito de momentos absurdos. Vinícius Moura, bom dia para você. Tudo bem, Cássia. Bom dia a você e a quem nos ouve aqui na CBN. Vinícius, estou meio preocupada, hein? E o Hendrik, é dúvida para o jogo amanhã? É dúvida. É dúvida porque ele saiu com dores na coxa, né? No jogo de quinta contra o Novo Horizontino. Não temos detalhes ainda do treinamento de hoje. Ontem ele fez só um treino regenerativo, ou seja, não foi para campo. Assim como os outros atletas, né? Que jogaram grande parte do tempo da partida no Allianz Parque. Eu acho que ele joga, mas vamos ver. Vamos ter que esperar aí a escalação do Abel Ferreira. O Hendrik se recupera muito rápido, né? Dessas dores. Tanto que na terça-feira ele saiu do jogo da seleção brasileira, Cássia, com dores na perna. Jogo contra a Espanha, lá em Madrid. E foi para campo na quinta-feira, tendo cruzado aí o oceano, para jogar pelo Palmeiras. Imagino que ele atua e no Santos também tem uma dúvida para o primeiro jogo da final amanhã na Vila, seis da noite, que é na lateral direita. O titular, Aderlan, está no departamento médico, até participou do treinamento ontem, mas não é certeza que ele joga, né? Estava com dores na coxa. O reserva imediato dele foi expulso contra o Bragantino Reiner. E a terceira opção é um jovem que disputou 32 minutos no campeonato, o JP Sherman, que tem 18 anos de idade. Dizem que é muito bom lateral. Vi muito pouco, né? Só acompanho os jogos do profissional. Se o Aderlan tiver condições, obviamente ele vai ser titular. Mas acho que o Santos também não vai arriscar perder o Aderlan numa lesão, de fato, porque ele por enquanto só tem dores, para esse primeiro jogo da final não. Talvez ele seja preservado, comece no banco e inicie a segunda partida. Vamos ver, são dúvidas dos dois lados para esse grande duelo que começa amanhã. São dois domingos de clássicos Palmeiras e Santos, né, Cássia? É verdade. E amanhã, embora muita gente diga, não sou eu ou palmeirense que está dizendo não, mas tem algumas pessoas que dizem que o Palmeiras é favorito, né? Mas, primeiro jogo é na Vila, hein? É, para o confronto, o Palmeiras é um favorito destacado. É uma diferença grande entre os dois times. Isso é inegável. O Campeonato Paulista, nas quartas e na semi, ele é disputado em jogo único. Se fosse em jogo único a final, era mais fácil imaginar o Santos complicando as coisas para o Palmeiras. Em duas partidas, acho muito complicado. Mas, como você disse, amanhã o jogo é na Vila Belmiro. O Santos tem que voltar vivo de lá. E voltar vivo é não perder o jogo de amanhã. Se o Palmeiras ganha por 1x0, é uma vantagem muito grande para jogar em casa, podendo empatar e ser campeão. O Santos não é um time que vai se arriscar muito para sair da Vila Belmiro com uma vitória. Não é o perfil desse time, não é o perfil do treinador. E a diferença técnica entre os times também não indica que o Santos vai se arriscar de forma que possa deixar a equipe mais frágil defensivamente. O que eu espero é um Santos muito agressivo sem a bola no pé, de muita intensidade para tentar roubar essa bola no meio campo, com o Diego Pituque e o João Schmidt, que são os dois grandes jogadores do time, para aí o Santos, em velocidade, conseguir construir. Com o Guilherme, que tem ido bem do lado esquerdo, com o Pedrinho, que jogou muito bem contra o Bragantino, embora não estivesse jogando bem na temporada. Talvez com a volta do Botero como titular ou no banco, ele que estava suspenso. E se a bola aparecer para o centroavante, o Julio Furti, ele tem que colocar na rede. O Novo Horizontino, quinta-feira, teve um ótimo primeiro tempo. Criou chances para marcar um gol. Não marcou. O Palmeiras não precisa muito para fazer, porque geralmente a bola vai cair no pé do Veiga, vai cair no pé do Hendrick, e esses jogadores são muito certeiros na finalização. E o clima na Vila Belmiro pode ser de muita pressão contra o Palmeiras, e tem que ser, né? Estádio pequeno, uma torcida muito empolgada com o momento do time. Lembrando, né, Cássia, que o Santos queria jogar, queria por parte do seu presidente, não os jogadores. Queria atuar aqui em São Paulo, mas não teve opção. O São Paulo tem o estádio ali com shows esse fim de semana, mas também não queria alugar o estádio para o Santos. O Corinthians não quis alugar de novo. Então o Santos vai ter que jogar mesmo na Vila Belmiro, essa é a primeira partida da final. Vinícius Moura, muito obrigada pelas informações, pelas análises. Bom trabalho para você e até a próxima. Muito obrigado, Cássia. Feliz Páscoa a todos e todas, para você e para a sua família. Até a próxima. Para você também, até mais. 11h46. Muito bem, na quarta-feira, dia 10 de abril, às sete e meia da noite, no Teatro Raul Cortes, no Sesc 14 Bis, em São Paulo, Terezinha Rios e eu estaremos numa conversa, um debate, o lançamento do livro Vivemos Mais, Vivemos Bem, afinal, de fato, vivemos mais, mas estamos vivendo bem. Sobre qualidade de vida, etarismo, propósito, cuidado, vale muito, vale muito conversar sobre isso. Te esperamos por lá. A Companhia do Sopro encerra a temporada de Medéia neste final de semana. E essa peça é uma versão contemporânea do dramaturgo inglês Mike Bartlett para o clássico de Eurípides. Ontem eu fui assistir ao espetáculo, que é muito forte, e hoje eu converso aqui no CBN São Paulo com a atriz Fanny Feldman, que é a protagonista. Fanny, bom dia para você, muito obrigada por estar conosco nesta manhã. Bom dia, Cássia, muito obrigada pelo convite, bom dia, ouvintes, feliz Páscoa a todos. Fanny, pode prosseguir, desculpa te interromper. Não, muito feliz de estar aqui com vocês, conversando. Eu também, principalmente porque eu fui assistir o espetáculo ontem, gostei demais, parabéns pela sua atuação, dos seus colegas também. E queria te perguntar como foi trazer essa história, nessa versão contemporânea, porque a gente sabe que é um texto que pode ser muito pesado e a gente fica surpresa quando percebe que essa versão contemporânea ainda é tão pertinente, né? A gente está falando aí de uma tragédia grega, mas que encontra, nos dias atuais, muita similaridade com a realidade de sofrimento de muitas mulheres, né, Fanny? É, trazer uma ideia para os dias de hoje, né? É uma coisa, assim, muito... Eu senti muito urgente, sabe? É impressionante como a tragédia grega está presente no nosso dia a dia e a gente vai se dando conta. Quando eu fui lendo esse texto, né, do Mike Bartlett, a gente vai se dando conta o quanto isso, infelizmente, ainda está no nosso dia a dia, né, em tempos de taxas de feminicídio muito alta, enfim, é o machismo estrutural, né, que está presente na nossa sociedade. Então, Medéia, que é um mito grego que sempre me tocou bastante, quando eu descobri que o Mike Bartlett, que é um autor que eu admiro muito, tinha uma versão, fui atrás desse clássico, e falei, vou trazer aqui para o Brasil, e a gente, a Companhia do Sopro se debruçou sobre esse texto, e a gente estreou esse espetáculo agora em 2024. E tem uma escolha... Infelizmente, fala muito sobre a mulher nos dias de hoje, né? Você tem toda a razão. E teve uma escolha que vocês fizeram, que eu acho que foi muito feliz, né, de ter esse espetáculo na Vila Maria Zélia, inclusive porque a gente tem algumas oportunidades como público de entrar na casa da Medéia, naquele momento em que duas colegas estão chegando, né, para fazer uma visita, para ver como ela está, ela que está num momento dificílimo ali da vida, e eu vou te dizer que como público a gente se sente muito incomodado, a gente fala, nossa, a gente está entrando na casa de uma mulher que parece que tem muita gente perto, mas não perto de verdade, no sentido de levar alguma ajuda para ela, né? É exatamente isso, Cássia, exatamente a nossa escolha foi exatamente essa, né? Porque, em geral, a tragédia grega geralmente acontece na frente, não dentro, sempre na frente dos lugares. E é dessa vez que a gente resolveu abrir as portas e colocar o público dentro da casa da Medéia. E quase como quem diz, venham ver como está a minha vida, né? Em tempos de reality show. Então, assim, foi uma escolha mesmo da direção, do brilhante do Daniel Infantini, e a gente abre essas portas. E ela está no puerpério, né? Então, ela está num momento muito delicado da vida, parece que tem muita gente em volta, e realmente ela está numa solidão profunda, parece que ninguém a entende, ninguém dá a mão de verdade, né? Sempre aquela ajuda superficial, tanto que ela está numa depressão pós-parto, ela foi traída na gravidez, ela foi abandonada logo que o filho nasceu, e aí as vizinhas chegam lá muito mais para fofocar, para ver como é que está ali, ninguém ajuda de verdade, né? A casa dela está revirada, ninguém tira uma fralda do chão, ninguém ajuda em nada ali, né? De fato. Então, só parece, né? Que legal você me dar esse retorno de que a sensação é de invasão, porque é exatamente a ideia. Não, e é isso mesmo. E a gente fica muito bobo de perceber, nessa versão contemporânea da Medéia, que esse abandono, essa traição, não são só do jazão, né? Esse entorno todo da Medéia, a gente fica se perguntando se por acaso, na nossa vida, ou no nosso círculo, a gente já não conheceu alguma Medéia, entre aspas aí, né? Se a gente já não passou perto de uma mulher numa situação dessa, e acabou tendo também uma abordagem superficial em relação à vida dela, né? Exatamente. Tem um trecho do texto ali que eu gosto muito, né? Que ela fala, que ela sabe que ela tinha que ser uma mulher forte, uma mulher moderna. Vamos, mulher, seja forte, mostra quem é que manda. Ela sabe que é isso que ela deveria ser, mas ela não está em condições. E quantas vezes nós, mulheres, já não viramos para uma outra mulher e já não dissermos, vamos, reage, reage. Você é guerreira. Simples, é, simples, vamos. E não é simples assim, é tão profundo, né? Tão cheio de camadas. E às vezes o que a gente precisa é de um abraço, de um silêncio, sei lá, né? Só que às vezes a gente dizer para o outro, vamos, reage, às vezes chega a ser violento, né? Então, acho que a gente está colocando isso assim, venham, assistam, vejam de dentro aqui como é que é estar nessa situação para a gente se questionar mesmo, né? Eu mesma me questionei, eu, a Juliana Sanches, que faz a PAN, outro dia a gente voltou conversando sobre isso. Quantas vezes a gente não falou isso para algumas amigas, né? Vai, reage. Supera. E quanto isso é superficial, né? E como que tem sido o contato com o público? Porque o público, gente, assim, tem um contato muito perto, muito próximo, com toda a cena ali desse espetáculo. Então, desde o momento em que a gente é convidada a entrar na casa da Medéia, com essas colegas, até o momento em que a gente fica sentado, e aí não é um esquema assim, palco e cadeiras ou arquibancadas, é um esquema assim, é o palco e as cadeiras no palco, é um casarão lindo, e você fica literalmente no meio da cena acompanhando tudo que está acontecendo. Como tem sido o retorno dessas pessoas que veem tão de perto a vida dessa Medéia moderna? Eu tenho ouvido muitos relatos, assim, semelhantes ao seu, em relação a essa sensação de estar invadindo, né? Porque quando a Medéia convida as vizinhas para entrar e tomar um café, meio que por educação, e elas aceitam, elas levam o público inteiro para dentro da casa, junto com ela, ela, na verdade, ela se sente muito invadida, e eu acho que o público, muita gente fala, nossa, eu me senti tão mal entrando e invadindo a casa dela, e os relatos são exatamente esses, assim, o quanto é invasivo e ao mesmo tempo o quanto é interessante de ver de perto como é que funciona. Eu ouvi um relato de uma moça que foi assistir dizendo, eu tive depressão, não era uma depressão pós-parto, mas era depressão, e ela falou, eu me identifiquei completamente, né, com a situação em que a Medéia se encontra. Então, eu acho que a identificação é mais imediata, é menos teatral, no sentido da convenção, né, parece que é real. Quando a gente estava ensaiando, por exemplo, alguns moradores ali da vila, quando ouviu a gente ensaiando, ouviu uma das cenas da briga, da Medéia com o Jazão, achou que era de verdade, e falou, nossa, eu fiquei preocupada com o que estava acontecendo ali. Então, eu acho que esse convite para o público entrar no casarão traz uma experiência para além de sentar e assistir algo, né, de fora. Parece que você está realmente imerso ali na vida dela. Então, é isso que eu tenho. E é muito interessante fazer tão de pertinho, eu como atriz ali, contracenando e olhando no olho das pessoas, assim, muito interessante também como experiência para mim. E você é uma atriz muito expressiva, porque a hora que eu estava entrando na casa, você lança um olhar para a gente, tipo, o que vocês estão fazendo na minha casa? Todo mundo invadindo, entrando aqui. E acho que tem uma outra coisa bacana demais, que é a oportunidade de fazer esse espetáculo num lugar como a Vila Maria Zélia, que quem não conhece ainda, a gente tem que conhecer, é uma vila operária que abriga esse teatro maravilhoso, tem a Companhia 19 de Teatro, mas tem outras companhias que encenam também espetáculos ali. É um lugar muito especial, né? É um lugar arquitetonicamente, assim, vale a experiência de visitar essa vila, porque são casas do século XIX, era uma vila industrial, e este lugar que a gente faz a peça, um dos casarões, é a sede do Grupo 19 de Teatro, que inclusive acolheu a gente muito, muito lindamente, agradeço ao Grupo 19, a Companhia do Sopro foi muito acolhida ali nesse lugar, que, enfim, eles cuidam desta sede, né? E levar o teatro ali na Zona Leste, São Paulo, isso também é muito importante, a descentralização, né? A gente não ficar fazendo peça somente no centro de São Paulo, então, e o público tem sido impecável, assim, a gente está com, está muito bem de público, um retorno delicioso, e é um lugar que para muitas pessoas, muita gente fala, é longe, aí eu penso, né? Longe para alguns, mas não tão longe para outras pessoas, então, assim, em um lugar charmosérrimo, quem nunca foi, vale a visita. Olha, tem vários motivos para você visitar, o texto é muito bom, são as últimas apresentações, então, hoje às oito da noite, amanhã às sete da noite, na Vila Maria Zélia, na Zona Leste, você vai colocar lá no seu buscador, se você for de carro, você vai achar rapidinho, dá para colocar o endereço também no buscador de transporte público, se você for de transporte público, cidade está vazia por causa do feriado, ontem eu cheguei do centro até lá em uns quinze minutos, olha que moleza, ainda é um período bom para conseguir conferir esse espetáculo, é um espetáculo duro, não é um espetáculo suave, oba-oba, mas é um espetáculo necessário, então, se você ainda não viu essa versão da Medéia, vai lá na Vila Maria Zélia, e vai conferir a performance da Fanny, que está demais, Fanny Feldman, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço profundamente, muito obrigada, acompanha a sopro, espera todos vocês, só são mais dois dias, hoje, sábado, às oito horas, e domingo, às dezenove horas, a gente espera vocês. Cássia, muito obrigada pelo convite, foi uma delícia falar com vocês. E foi uma delícia assistir vocês, até mais. Até mais. E com a participação da Fanny Feldman, a gente encerra este CBN São Paulo. Uma ótima Páscoa para você, aproveite o seu fim de semana, daqui a pouquinho você ficar com a Petra Chaves, que já está aqui, com todas as informações e todas as reflexões do revista CBN. CBN São Paulo de hoje, contou com a produção da Larissa Machado, também da Letícia Valente e os trabalhos técnicos do nosso maestro Pascoal Júnior. Apresentação, Cássia Godoy. Uma ótima tarde a todos, até segunda-feira às seis, te espero. CBN São Paulo. Rede CBN, top de cinco segundos. Repórter CBN.